Eu vou rodar um vídeo aqui, que o próprio presidente Lula divulgou ontem, um vídeo que eu acho que contribui, vai contribuir para a aprovação dele, mas eu sei que é um vídeo polêmico, vamos lá, vamos rodar aqui. Não sei se vocês se lembram, quando o Eduardo Paes ganhou a eleição para prefeito do Rio, ele fez aquele vídeo, tinham vários políticos, estava lá o Otônio de Paula também. E o Otônio de Paula estava lá? Então vamos ver o que diz agora o Otônio de Paula sobre o presidente Lula. O mesmo Deus, em um momento delicado da recente história do Brasil, lhe usou o presidente Lula. Para manter a nossa liberdade religiosa, que era a época ameaçada, o senhor sancionou a lei da liberdade religiosa no Brasil, naquela ocasião disse vossa excelência, a partir de agora é livre o direito de criar uma igreja e praticar uma religião. Quis Deus que fosse pelas mãos daquele que foi acusado de que fecharia as igrejas, que tal direito fosse garantido. Agora é no seu governo, presidente Lula, que o projeto que cria o Dia Nacional da Música Gospel, seja sancionado pelas mãos de vossa excelência, virando lei nacional. Talvez estejamos entre os brasileiros mais contemplados pelos programas sociais de seu governo, já que os mais pobres e necessitados, os quais Jesus sempre dedicou a maior parte do seu tempo, formam a maioria esmagadora de nossos irmãos. A visão social de seus governos, que essa gente humilde de Deus tem o poder ou tem condições de comer por causa do Bolsa Família e onde morar por causa do Minha Casa e Minha Vida. E também graças a essa visão social que nossas igrejas passaram a ter, mas doutores e professores, gente que jamais poderia ter um diploma de curso superior se não fosse a visão do governo de vossa excelência. Em nome da minha consciência cristã, quero lhe agradecer, presidente, em nome de todos esses irmãos espalhados pelo Brasil. Alguém comentou assim, pastor Lula, é isso aí. Aquiles, o que você achou do Dia Nacional da Música Gospel? Diga lá. Eu gostei também da entonação dele, que ele estava praticamente orando ali para o presidente Lula, né? Ele estava louvando, era um louvor. Era, exatamente, era um louvor. Depois de ter dito que receberia o presidente Lula, abre aspas, a bala, Ottoni de Paula encontrou a luz, encontrou a remissão dos seus pecados, encontrou o lado certo da civilidade, da civilização. Acho que tem um dedo aí do Eduardo Paes, nessa transmutação ideológica do pastor Ottoni de Paula. Porque ele, na eleição anterior, era da base do governo bolsonarista, migrou para o apoio ao Paes, em deprimento do candidato do Bolsonaro, que é o Ramagem. E aí tem essa figura agora. Eu acho assim, o que para o Lula reforça a sua condição de líder político, de conciliador, de uma pessoa que arregimenta setores da sociedade para o bem comum. E do lado dele, acho que fica ruim, porque é uma demonstração de, vamos dizer assim, tudo bem, todo mundo pode mudar de opinião, pode mudar de lado, mas ele foi para um extremo muito radical, ameaçar o presidente Lula de tiros, de um ataque à bala, de balear o presidente Lula, naquele momento ali em que o presidente não estava no cargo, era um líder político importante. Enfim, para o Lula é bom, para ele é um personagem que, no cenário nacional, vai soar um pouco de hipocrisia, talvez, ou oportunismo. Eu fico receoso em acreditar em alguma elevação espiritual. Eu vejo mais como uma oportunidade política para ali ficar de bem em todos os governos. Porque tem deputados, tem esses políticos que são governos, independente de classe ideológica, de atuação. A gente tem outros exemplos assim, né? O próprio Malafaia também foi do Lula ao Bolsonaro e sempre teve lá no governo. É isso aí. A Cintia Helena está dizendo, nosso presidente é corajoso, ele ensina com o exemplo, tenhamos coragem, nossa arma é o voto. Alex, como é que você viu a fala do deputado Antônio de Paula e o Dia Nacional da Música Góspel? Não, eu acho que é o seguinte, você pode ter... Eu nunca vi a liberdade religiosa ameaçada no Brasil, como ele falou. Quanto ameaçada? Cada um aqui tem a sua religião. Não vi, assim, ah, está alguns ameaçados. Qual foi a ameaça? Nunca teve. Agora, é o seguinte, isso aí, fazer no Palácio do Planalto, eu não acho correto, porque o Estado é laico. Você pode fazer isso numa igreja, vai lá para a igreja dele, agora trazer para o Palácio do Planalto, rezar no Palácio do Planalto, é evidente, não só para mim, isso parece Bolsonaro, né? Então, realmente, eu não concordo com isso, não tem nada a ver com democracia, é um caminho incorreto. Eu não acho que esse cara mudou de opinião, esse tal Dottoni. Ele está se aproveitando, ele é um oportunista. Ele está se aproveitando para levantar os irmãos dele, não Lula. Vai chegar em 2026, é outra história. Então, eu fiquei surpreso e mal surpreso com essa atitude do Lula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho